Ontem e hoje o professor Vila levantou uma discussão aqui no nosso Jornal da Manhã sobre barragens em São Paulo. E nós convidamos para falar sobre esse assunto o presidente do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, Vinícius Marquesi Marinelli. Presidente, bom dia, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês. Bom, é claro que o CREA não tem qualquer tipo de poder de polícia, mas o CREA pode vistoriar ou pelo menos constatar a capacidade de fiscalização que é feita nas barragens aqui de São Paulo. Quais são as condições em São Paulo? Por que a gente fala, claro, em barragens, Minas Gerais e em São Paulo? Como é essa situação? Olha, a gente fez um levantamento, a gente está primeiro solidarizando com todo esse acontecimento, toda essa tragédia e a gente está acompanhando de perto a execução de profissionais à frente de atividades técnicas focada agora em barragens porque realmente está no foco da discussão. Então, a gente teve um levantamento prévio aí, até abordando a própria relação da ANA, né, da Agência Nacional de Água, são 96 barragens de alto risco em São Paulo. São 3.300 e poucos do total do país. Em São Paulo, por favor, qual é o total que o senhor disse? Não, a gente tem 96 barragens em condição de alto risco. Em São Paulo? Isso. Meu Deus. No estado inteiro? No estado inteiro. E a função do CREA realmente é fiscalizar o exercício profissional. Ou seja, a gente exige que toda atividade técnica em São Paulo tenha um profissional responsável. Sim. Justamente para que caso aconteça alguma coisa, a gente consiga identificar os responsáveis. Claro que de... Desculpa, pode... Não, só desculpe então, Pedro, mas como é que se chega à conclusão, tecnicamente, que uma barragem corre risco? Por exemplo, dessas 96, quais são os fatores que indicam que uma barragem X qualquer está correndo algum tipo de risco? Olha, os fatores reais, acho que são levantados, assim, por empresas especializadas, né, que desenvolvem um laudo, que tem um profissional responsável, onde acho que através do levantamento de uma série de fatores, você chega a esse nível de alto, médio ou às vezes até sem risco. O que a gente exige, a gente quer um profissional responsável à frente desses laudos. E com isso a gente acredita realmente que você consiga diminuir os riscos da execução profissional nesse caso, né? A gente tem alguns problemas aí até com os engenheiros que estavam à frente dos laudos que atestaram a segurança da barragem. Então, por exemplo, deixa eu perguntar para o senhor, o estado de São Paulo tem grandes usinas hidrelétricas construídas, muitos desde o governo Carvalho Pim, na época da Celusa, antecessora da CESP, por exemplo, Ilha Solteira, Água Vermelha, uma no Rio Paraná, outra no Rio Grande, tem as usinas do Rio Tietê. E tem coisas construídas há muito tempo, por exemplo, aqui a Billings também, que tem a ver com a geração de energia e tal. Há uma fiscalização, o senhor tem conhecimento, dentro do que é possível pelo CREA, de uma fiscalização periódica, por exemplo, a Billings, né? O Billings está ali, pode acontecer, a gente não sabe, eu desconheço, eu não sabia de Brumadinho, o Brasil não sabia. Há uma fiscalização efetiva dessas grandes lagos, usinas e barragens? Sim, há uma fiscalização rotineira, acho que por parte dos órgãos de fiscalização, por parte do CREA também, a gente iniciou em 2016 um processo de fiscalização segmentado, e lá em 2016 houve, à época, até um convênio entre o CREA São Paulo e o antigo DNPM, né? Que agora é a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, principalmente focado numa cooperação técnica para fiscalizar atividades relacionadas à mineração, barragens, todas as atividades relacionadas a esse setor. Presidente, que tipo de sanção o CREA aplica a um profissional que atesta a inexistência de risco de uma barragem que sofre um rompimento dois, três meses depois, como aconteceu em Brumadinho? Se, é muito importante, tá? Se comprovada a responsabilidade do profissional, a infração ética, isso é um processo administrativo, né? Ele tem um procedimento pré-determinado, pode acarretar na suspensão ou na cassação do registro desse profissional. O presidente, acho que é interessante explicar para o nosso público, o senhor fala em 96 barragens no estado de São Paulo. Em alto risco. Em alto risco. Primeiro, essas barragens têm qual perfil? São barragens de rejeitos, como em Minas Gerais, ou são só barragens de represas de água? E onde elas estão localizadas? Existem barragens nessas condições aqui na Grande São Paulo, por exemplo? Então, na Grande São Paulo, a gente tem em Cubatão, mas são barragens, basicamente, abastecimento, geração de energia e de rejeitos. Então, o senhor falou que tem em Cubatão, aqui na região metropolitana tem em Cubatão? Isso, a gente tem uma... Inclusive, eu acredito, eu não tenho essa informação aqui, mas inclusive, acho que é da própria Vale. A própria Vale. A gente está com um grupo de trabalho fazendo todo esse levantamento hoje, porque durante 2019, um dos focos da fiscalização do CREA São Paulo, até colocando à disposição dos órgãos estaduais, federal, vai ser, sim, focado em atividades de mineração e barragens. E a capacitação dos profissionais, é uma capacitação muito específica ou não? Não, é claro, né? É uma capacitação específica. Você falando dessa atividade específica, acaba sendo. Mas o que eu não tenho dúvida é que nós, no Brasil, no Estado de São Paulo, a gente tem profissionais realmente capacitados. A engenharia no Brasil, nessa área, era muito desenvolvida, era muito respeitada. Então, com relação a profissionais capacitados para desenvolver atividades nessa área, isso eu posso assegurar para vocês que o Brasil está muito bem servido. Agora, presidente, em quanto tempo será neutralizado esse risco apontado aí nas barragens? Olha, essa é uma pergunta bem complexa, viu? Acho que após esse acontecimento, há um esforço conjunto aí de todas as entidades que, de alguma maneira, têm alguma interface com essa atividade, em levantar o maior número de informações possível. E assim que as informações estiverem, assim, sendo discutidas de uma maneira conjunta, eu acho que essa informação, ela pode ser dada de uma maneira mais exata. Mas eu acredito que leva um tempo ainda para a gente conseguir diminuir essa quantidade que a gente tem hoje no Estado de São Paulo, de noventa e seis barragens nessa condição de alto risco. Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, Vinícius Marquesi Marinelli, muito obrigado, presidente, pela atenção, por atender a Jovem Pan e bom trabalho. Eu que agradeço, Thiago, Fila, Augusto, muito obrigado pela oportunidade. A gente está à disposição.